Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer mais um sachê. Eu já fiz alguns aqui no canal esse ano e esse aqui vai ser o último sachê desse ano. E pra vocês também, tem muitas pessoas perguntando, Franci, você não vai continuar com o conjunto leque? Pessoal, eu tô sem linha aqui na minha casa, tô esperando abrir o armarinho pra mim poder comprar a linha. E depois eu vou continuar, tá bom? Vou fazer mais algumas peças do conjunto leque. Então, você pode ficar aí esperando que quando eu conseguir comprar as minhas linhas, eu vou voltar a fazer algumas peças. Bom, pessoal, esse sachê de hoje, ele é assim, ó. Fiz aqui com essa flor, essa flor é em ponto pipoca. Aqui também, se você não quiser colocar sabonete, você também pode colocar. Você vai dar de presente, às vezes no dia das mães, uma lembrancinha. Você pode também tá colocando uma caixinha com anel, com colar, um escapulário, o que você quiser colocar. Aqui serve também até como um embalagem. Aqui o sabonete que eu coloquei nele é daquele sabonete, ó. Ele não é redondo. Mas se você quiser colocar um sabonete redondo, também dá certo. Fica bem legal também. Bom, a gente vai começar a fazer ele hoje. Eu vou usar aqui a linha de seda. Vou usar aqui essas três cores. Esse branco aqui com o brilho dourado, o vermelho e o verde. Aí, as cores é da sua preferência. A cor você é quem decide. A fita eu coloquei aqui, combinando com a flor. Essa fita aqui, ó, tá combinando com o miúlo da flor. E aqui com a flor. Você pode usar a fita número 2, como também a fita número 1. E a pérola é a número 6. Essa linha que eu estou usando é a linha de seda grossa. A textura é 288. A agulha é 01.75. Vou começar aqui com seis correntinhas. Já fiz aqui as seis correntinhas. Venho na primeira e vou prender com ponto baixíssimo. Pessoal, essa que eu vou fazer hoje aqui com vocês, é o miúlo, eu vou fazer vermelho e a flor eu vou fazer branca. Por isso que eu estou começando aqui com o vermelho. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar com ponto alto duplo, mas eu fiz seis correntinhas, porque entre um ponto e outro vai ficar duas correntinhas de espaço. Duas correntinhas, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, mais um ponto alto duplo. E aqui, dentro desse círculo, eu vou fazer 12 pontos altos duplos. Eu vou terminar aqui os meus 12, quando eu terminar eu volto. Eu já fiz aqui os 12 pontos altos. Ó, um, conto aqui com as quatro correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz os 12, aí fiz duas correntinhas e já vou prender aqui na quarta correntinha. Prendi, venho aqui pro espaço, ó, com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, depois que eu fiz o ponto baixíssimo aqui dentro. Vou cortar e vou arrematar essa ponta de linha, pra ela não me atrapalhar. Vou fazer aqui, colocar aqui pro lado avesso, ó. Fazer mais um pontinho aqui atrás. Essa ponta do início, eu vou deixar, ó, essa daqui, ó. Porque no final, eu vou pregar a pérola com ela. Ela não vai atrapalhar. Agora, eu vou começar com a parte branca. Que é a parte aqui da flor. Vou fazer aqui o nó, aqui na linha. Aí, já venho aqui, ó. Passo aqui a linha aqui por dentro do nó, já tô aqui nesse espaço. Qualquer espaço, você escolhe pra começar. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Porque eu vou trabalhar a flor com ponto alto duplo também. Agora, aqui dentro, eu vou fazer seis pontos altos. Já tenho três, contando com as quatro correntinhas. Quatro. Cinco. E seis. Agora, eu puxo um pouco aqui, ó, a laçadinha, pra não soltar, venho aqui na quarta correntinha, ó. Passo aqui, pego aqui a laçadinha, aperto um pouco e puxo aqui por trás. Pronto. Já fiz o primeiro ponto pipoca. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas quatro correntinhas vai ter em toda a volta, porque é o espaço entre um ponto pipoca e outro. Já fiz as quatro correntinhas, venho aqui no espaço seguinte e vou fazer novamente os seis pontos altos. Igual eu fiz no primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou fazer, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto, pego aqui essas duas perninhas, assim, passo aqui por trás, aperto um pouco a laçada e já puxo, ó. Fiz o segundo ponto pipoca. Agora, eu vou fazer novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Já venho no espaço seguinte. E assim, pessoal, eu vou fazer por toda a volta. Do mesmo jeito que eu fiz esses dois. Sempre deixando quatro correntinhas de espaço. Vou ficar no total com doze pontos pipocas, tá bom? Eu já terminei aqui de fazer os doze pontos pipocas. Já fiz aqui as quatro correntinhas e venho aqui, ó. Atrás aqui do primeiro ponto pipoca. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou passar aqui pro espaço com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E vou cortar aqui essa linha. E vou aproveitar e já vou arrematar. Arremato aqui pra trás do ponto pipoca. Agora, eu vou começar com a linha verde. Faço esse nó. Você começa do jeito que você sempre faz. Eu gosto de começar sempre assim. É o meu jeito. Venho aqui, ó. Qualquer espaço também você escolhe. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro. A parte verde também é em ponto alto duplo. Só a parte branca que eu faço em ponto alto. Então, aqui eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Quatro pontos, uma, duas correntinhas de espaço. Já venho no espaço seguinte, faço novamente quatro pontos altos duplos. Pessoal, vocês também podem fazer, eu acredito que fica muito bonito, você pode fazer o meio marrom e assim volta amarelo. Vai parecer um girassol. Aí, pode usar a fita amarela também, combinando. Ó, quatro pontos altos duplos, duas correntinhas de espaço. Venho no espaço seguinte e vou fazer novamente. Uma, duas correntinhas. Fazer novamente o bloco de quatro pontos altos duplos. E aqui, eu vou fazer por toda a volta. É, em cada espaço, vou fazer o bloquinho de quatro pontos altos duplos. Vou fazer aqui toda a volta, depois eu volto. Já terminei aqui de fazer toda a volta, já fiz aqui as duas correntinhas e vou prender aqui na quarta correntinha. Prendi, vou caminhar até chegar aqui no primeiro espaço, com ponto baixíssimo, aqui em cima do bloco. Faço o último ponto baixíssimo aqui dentro, uma correntinha. Já cortei aqui a linha. Vou aproveitar e vou arrematar essa daqui aqui pra trás. E essa daqui também, vou colocar pro lado avesso, que foi a do início. E já vou arrematar essas duas pontas. Que é pra não atrapalhar aqui. Ó, vou esconder aqui atrás. Essa daqui também, eu vou colocar aqui pra trás. Pronto, aí vou cortar e queimar aqui essas duas pontinhas. Ficando assim, ó. Agora, eu vou começar com a linha branca. Venho aqui, ó. O espaço, qualquer espaço. Já vou fazer... Aqui, eu vou trabalhar com ponto alto. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui um leque de dois pontos altos. Já tenho dois pontos aqui, contando com as três correntinhas. Aí, faço uma, duas correntinhas no meio do leque. Vou terminar o leque. Aí, uma, duas correntinhas de espaço. Já venho aqui no espaço seguinte, vou fazer novamente o leque. De dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço entre um e outro. Duas correntinhas de espaço, mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. E aqui, eu vou fazendo por toda a volta, até chegar aqui no último espaço. Já estou chegando ao final da carreira. Já fiz as duas correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque com ponto baixíssimo. Já fiz um ponto baixíssimo aqui no meio. Faço uma correntinha. Vou cortar aqui essa linha. E vou arrematar aqui pra trás. Essa outra ponta também. Tá? Agora, pessoal, eu já tinha feito aqui essa outra parte. Fiz até a parte verde e arrematei, ó. Ficando assim. Uma, eu já fiz aqui a carreira de leque. E essa daqui, eu só fiz a carreira verde. E agora, eu vou começar aqui a fazer a carreira branca. E já vou emendando aqui nessa. Se você diz, Franci, mas eu não consigo emendar assim. E você quiser emendar fazendo uma costurinha. Então, você vai começar. Vamos supor que você terminou a carreira branca aqui. Já arrematou igual a essa. Aí, você começa a fechar assim, ó. Você deixa três leques aqui no meio. Começa a fechar aqui do meio, assim, ó. Aí, você vem, começa aqui. E vai fechando, fazendo pontinhos de um lado e do outro. Até chegar aqui. Deixa esses três livres. Pra depois você fazer a parte de cima. Eu vou emendar aqui já no crochê. Vou fazer aqui o nó. E vou começar aqui, ó. A fazer o leque. Uma, duas, três correntinhas. Já vou fazer aqui o primeiro ponto. Já tenho aqui dois pontos. Faço uma correntinha. Vou começar aqui, ó. Avesso com avesso. Já fiz só uma correntinha. Lembra que no meio do leque tem duas? Pronto. Fiz uma. Já venho aqui no meio do leque. Prendo com ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Enrolo na agulha. Ó. E já venho aqui terminar o leque. Eu só fiz a metade do leque. No mesmo espaço. E venho terminar o leque. Mais dois pontos altos. Pronto. Ó. Ficando assim. Agora, esse espaço entre um leque e outro, não é duas correntinhas? Então, aqui eu já faço uma correntinha. Já venho aqui no espaço. Prendo com ponto baixo aqui do outro lado, que já tá pronto. Ponto baixo. Mais uma correntinha, pra ficar com as duas. Aí, já venho aqui no espaço seguinte. E vou fazer o leque. Faço os dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, ó. No leque. Do lado que já está pronto. No meio do leque. Prendo com ponto baixo. Mais uma correntinha. Volto, ó. Enrolo na agulha. E venho terminar o leque. Fazer mais os dois pontos altos. Ficando assim, essa costurinha, tá vendo? Ó. Vou fazer agora, prender aqui no espaço. Então, terminei o leque. Uma correntinha. Já venho aqui no espaço, ó. Um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Uma correntinha. Já venho aqui no espaço. Verde. E vou fazer o leque. Dois. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. No leque. E prendo. Mais uma correntinha. Já venho aqui terminar o leque. Dois pontos altos. Terminei o leque. Agora, faço uma correntinha. Já venho aqui no espaço, ó. Prendo com ponto baixo. Aí, uma correntinha. Já venho aqui no espaço. E vou fazer novamente o leque. Eu vou fazer isso. Até eu ficar só aqui com quatro blocos desse. Sem fazer. Depois, eu volto. Ó, pessoal. Já fiz aqui esse leque, ó. Deixei aqui um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Eu tinha falado quatro, né? Desculpa. Deixei aqui cinco. Que eu quero fazer o acabamento aqui. Depois, vocês vão entender. Essa ponta aqui, eu já coloquei aqui pra trás. Aquela do início. E já vou cortar aqui e queimar. Pronto. Vou continuar aqui, ó. Eu terminei aqui prendendo aqui o leque. Agora, eu faço uma correntinha. Já venho aqui no espaço, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer o leque aqui desse lado. Eu não vou mais emendar aqui. Tá bom? Só quando chegar aqui no final, é que eu vou emendar aqui o último leque. Mas aqui, eu vou deixar três livres. Ó. Já fiz aqui a correntinha. Prendi aqui no espaço. Mais uma correntinha. Agora, eu venho fazer o leque. Só o leque aqui dentro. Não vou mais aqui pro outro lado. Dois pontos altos aqui no espaço verde. Duas correntinhas. Aí, vou terminar aqui o leque. Duas correntinhas aqui de espaço. Já venho aqui fazer o segundo leque aqui desse lado. Duas correntinhas no meio do leque. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Já venho aqui fazer o terceiro leque. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer uma correntinha e já venho aqui do outro lado. Já venho aqui nesse espaço. Fiz o leque aqui desse lado. É o terceiro, ó. Fiz um, dois, três. Aí, fiz aqui o terceiro. Aí, já fiz uma correntinha e venho aqui no espaço seguinte. Agora, eu vou pegar aqui do outro lado pra finalizar. Prendi uma correntinha. Já venho aqui, ó. Nesse último espacinho. Que é o último leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. No leque. E prendo com ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui terminar o leque. Terminei o leque. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. No último espaço que tem aqui do outro lado. E vou prender. Uma correntinha, ó. Já prendi. Aí, venho aqui pra esse lado. Aqui pra terceira correntinha. Ó. Prendi aqui na terceira correntinha com baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque. Ó. Caminhei aqui pro meio. Vou fazer uma correntinha. E vou agora cortar essa linha. Já tá preso aqui, ó. Toda a costurinha. Tá feita. Eu só vou colocar agora essa ponta de linha aqui pra dentro. E vou arrematar, ó. Ficou todo feito aqui a costurinha. Deixei aqui, como você está vendo. Os três leques. Tá vendo aqui, ó. É por isso que eu falei. Se você diz franci, eu prefiro costurar. Não consigo fazer essa costurinha aqui no crochê. Então, você começa aqui, ó. Aqui no meio aqui dos espaços. Não começa no meio do leque, tá bom? Começa aqui, ó. Faz a costurinha toda a volta até aqui. Deixa assim. Três de cada lado. Pronto. Agora, eu vou arrematar a pontinha de linha. Depois, eu volto. Ó, pessoal. Eu venho aqui no leque aqui do meio. Onde eu vou começar, eu vou deixar pra ser a parte de trás do meu sachê, ó. São seis, eu escolhi esse aqui, ó. Desse lado, do meio. E vou começar. Vou fazer aqui uma carreira de leque. Do mesmo jeito. Uma, duas, três. Três correntinhas. Ó, comecei no meio do leque. Aí, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas no meio do leque. Essa carreira de leque é assim. Duas correntinhas de espaço, ó. Já venho no leque seguinte. Mais um leque. Duas correntinhas. Ó, lembra aqui desse lado, onde a gente deixou aqui a emendinha? Já venho aqui, ó, no leque. É leque sobre leque, correntinha sobre... Aqui, ó. Duas correntinhas. Espaço. Duas correntinhas. E aqui, eu venho fazendo até chegar aqui. Tô terminando a primeira carreira de leque da parte de cima, ó. Essa aqui foi a primeira. A gente fez essa que foi fechando, é aqui a primeira. Que o leque foi de dois altos, duas correntinhas no meio. E duas correntinhas de espaço entre um e outro. Agora, essa segunda carreira aqui da parte de cima, eu vou fazer o leque de três pontos altos. E duas correntinhas de espaço. Bem simples mesmo. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque. E agora, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Agora, o leque vai ser de três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Continua essas duas correntinhas até o final. De espaço entre um e outro. Mais três pontos altos, terminando o leque. Pronto. Aqui, pessoal, vai ser até o final da carreira. Duas correntinhas, leque sobre leque. Só que o leque de três pontos altos, tá bom? Aqui, eu vou fazer até chegar aqui no último leque. Depois, eu volto. Tô terminando a segunda carreira da parte de cima. Que o leque é de três pontos altos. Vou prender aqui na terceira correntinha. E vou caminhar até o meio do leque com ponto baixíssimo. No meio do leque, eu fiz um ponto baixíssimo. E vou subir com três correntinhas. A terceira carreira da parte de cima, eu vou fazer o leque de quatro pontos altos. E duas correntinhas no meio do leque. Ó. Quatro pontos altos, duas correntinhas, mais quatro pontos altos. E duas correntinhas de espaço entre um leque e outro. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Já venho aqui em cima do leque seguinte. E vou fazer, novamente, quatro pontos altos. Quatro, duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço entre um e outro. E aqui, eu vou continuar por toda a volta, até chegar aqui no último leque. Tô terminando aqui a terceira carreira, que o leque é de quatro pontos altos. Terceira carreira da parte de cima. Aí, já fiz as duas correntinhas e vou prender aqui na terceira correntinha. Vou caminhar aqui pro meio do leque, com ponto baixíssimo. Já cheguei aqui no meio do leque. Aí, faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer o leque de cinco pontos altos. É a última carreira. Já tenho três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos altos, vou fazer agora um picô de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. No lugar de ter duas correntinhas no meio do leque, vai ter um picô aqui na última carreira. Já fiz, ó, as três correntinhas. Venho aqui no pé das correntinhas e vou prender com ponto baixo o picô. Prendi o picô, vou fazer mais cinco pontos altos, terminando o outro lado do leque. Um, dois, três, quatro e cinco. Pronto, terminei o leque. Faço duas correntinhas de separação aqui, ó. Aí, já venho pro leque seguinte e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Um, dois, três, cinco pontos altos. Quatro e cinco. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Já venho aqui, ó, no pé das correntinhas, vou prender com ponto baixo o picô. Agora, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Pronto, terminei aqui o outro lado do leque. Ficando assim. Aí, duas correntinhas, já venho aqui no leque seguinte e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesses dois. Eu vou fazer aqui por toda a volta até chegar aqui no último leque. Depois, eu volto. Tô chegando ao final aqui da última carreira. Já fiz as duas correntinhas, venho aqui na terceira correntinha. Vou caminhar até chegar aqui, ó. Quase embaixo aqui do picô, com ponto baixíssimo. Cheguei, ó, aqui no espacinho aqui, ó. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui pra trás. E vou cortar. E vou arrematar aqui essa linha. Ó, pessoal, eu vou arrematar essa linha aqui pra trás. Essa daqui eu vou colocar aqui, parte de dentro. E também vou arrematar aqui, cortar e queimar. E depois eu volto. Já terminei de arrematar as pontas de linha. Agora, essa linha aqui, aqui do início, ó. Na parte vermelha, que eu deixei. Eu vou colocar aqui na agulha. Se você quiser apertar mais aqui o círculo um pouquinho, você faz pontinhos aqui em volta, assim, ó. Pra pérola não tá passando aqui pra dentro. Vou colocar aqui a linha pra parte direita. E vou pregar agora a pérola. Do outro lado, pessoal, eu já preguei. Pra adiantar aqui um pouco. Preguei do mesmo jeito que eu tô pregando aqui. Você pode tá pregando a pérola também antes de você fechar. Fica mais fácil, tá bom? Quando você fizer aqui a parte branca, ou até mesmo só a parte vermelha. Aqui a parte do início, você já pode tá pregando a pérola e arrematando a pontinha de linha. Vai ficar mais fácil. Pronto. Ficando assim. Olha como ficou o nosso sachê. E aí, você pode fazer a cor que você quiser. Bom, essa fita de cetim, eu vou usar aqui também a vermelha. É 60 centímetros, mas você também pode usar a fita número 1. Se você só tiver a número 1, também pode fazer correntinhas. Pode fazer também 60 centímetros de correntinhas. Colocar a pérola na ponta, tá bom? Fica a critério de cada um. Eu vou tirar aqui o sabonete, aqui dentro desse. Ó, é um sabonete comum. Mas aí, você vai escolher um sabonete bem cheiroso. Esse aqui também é muito cheiroso. É da sua preferência, ó. Como que ficou. Venho agora com essa fita, eu vou colocar aqui nessa agulha. Mas se não tiver agulha, também dá certo. Aqui é o leque, ó, do meio. Eu já venho aqui, ó. Lembra que eu, onde eu comecei, eu vou deixar aqui pra trás, ó. Aqui foi onde eu comecei, fazer as carreiras. Que fica aqui, aquelas correntinhas. Eu deixo pra trás. Aí, já venho aqui, ó. Eu venho aqui na primeira carreira da parte de cima. Não é nessa carreira aqui, ó. Aqui, ó. Deixo o leque aqui no meio. Aí, já venho aqui, ó. Só ajeitar aqui a fita. Passo aqui por dentro. Vou ajeitar. Pronto, já cheguei aqui, ó. Eu estava aqui só igualhando aqui as pontas da fita, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ficou o leque aqui no meio. Aí, vou fazer aqui o laço. Pronto. Pronto. Agora, eu vou cortar aqui essas pontinhas. E vou tá selando aqui com o isqueiro. Ficando assim, pessoal. Ó, aqui a parte de trás. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra mim. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra você receber um aviso quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, gente. Um abraço. Obrigado.